Música Aquilo podem ser três cunhos que levam à... Lagoa Mágica! É um mapa para Lagoa Mágica! Olá, eu sou o Cedar Mourão, vou fazer o personagem Cumba que é basicamente uma zebra que acabou de nascer e não tem metade das riscas o que, no fundo, o torna diferente de todas as outras mas ele não lida bem com a situação, embora seja um corajoso como não é aceito pelos outros faz-lhe alguma confusão mas no final tudo acaba bem, a diferença afinal é assim, portanto Cumba E já sabem, é simples, não percam o filme que estreia dia 5 de dezembro Até lá! Quero ser assim